Quero sua conta no rank que sempre sonhou em poucos dias? Chame-me BeBoost, links na descrição. Faca, coisa, eu peito em dupla, o banco. Tô jogando R4 na frente. Passa, tá. Matei. Dropa elétrica, dropa elétrica. Elétrica, elétrica, comendo bomb. Arrebotter, 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 arrebotter. Arrebotter. Elétrica. Dá pra se matar. Elétrica, bomb. D&D. ZIG. ZIG. Se jogar no reforço, eu falo. Reforço da lavanderia. Perdi em tel, tá? NICE! Porta verde. Tô abrindo na porta verde, viu? Tô abrindo em meio. Rato. Peguei. Pau, pô. Peguei mais um. Boa, eu tava pau, eu quero a brava até. Droppou? Droppou, corredor. Elétrica. Tô abrindo. Tô abrindo em dois aqui. Corredor, ele tentou. Tá, então não se contado, tá? Se você atirar, eu droppa. Tá. Tomou com a corredor. Ele tá me baitando, tá me baitando. TNTZ, ponta. Clicou. Droppou aí. Ele parou. Puxei a 12. Tô abrindo na esquerda. Pode ser bomba. Parou. Abre comigo, abre comigo. VAMO, PORRA! VAMO, VELO! VAMO, VELO! Esquece! Caralho, a gente comeu a 30 desse cara, velho. Tô abrindo já. Atrás da placa. Valoriza aí, guys. O Blitz tá comendo, miada. Tá bom? Vou descer pra ajudar o GM. Vou descer pra ajudar o GM. Vou descer pra ajudar o GM. Entrou a janela. PIXO de Ontario. O cara fez, a gente despega. Consegue. Alemão, alemão. Tá. Blitz. Tá solo, tá? Bandeira o Blitz. Vai com a cozinha, vai com a cozinha. Tá, e o cara fora da branca aqui. Fora da branca, voltei. Ele tá plantando a prata. Ele tá plantando a prata. VAMO, 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 VAMO. Tá jantando. Porta janta pra cozinha. Porta server? Porta server? Como é? É pratos e cover dentro das duchas. Dentro das duchas o cover e planta de pratos. Vamos bater? 3, 2, 1, abrir. Peguei o cover. Só espera, só espera. Comenda. Tá cego, tá cego. Porra! Porra! VAMO, VAMO, VAMO! VAMO, VAMO, VAMO! VAMO, VAMO! VAMO, VAMO, VAMO! Tá, o Diniz, entra a porta bomba. Entra a porta bomba. Eu vou vimbandeira. Cadê vimhal. 3, 2, 1, vai. Toado, peguei. É, tomei de tomada. Cai de ferro. Tio. É, bate... É, bate. Tio. É, bate. O que? Tio. 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 يَااااA. Tio. 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 Osledsapo, 이 C90Xungen. Websteriyap no juego Ele tá no verde. Ele tá no verde. Foi pra um? Vou ligar, vou ligar. Liguei, liguei, guys. Lezão verde aqui ainda. Lezão verde. Acho que ele é o principal. Escada principal, Tony. Escada principal peitando. Peguei o liso. Tropecozinha. Pra mais cara aí, tá subido. Escada, freezer. Guys, a gente vai ter que subir escadas ou da Rotate da principal. Dá Rotate, dá Rotate, vamos dar Rotate. Bate nesse cara aqui. Bate, bate. Eu vou vim em elevador. Tô com vocês. A Guarda da Space merece. Passarela, passarela, passarela. Boa. Tá. Geladeira. Geladeira, geladeira, geladeira. Cuidado com as passarelas então. Ele vai ficar só varando, guys. Vai, eu vou dar pra mais isso não, velho. Tá, beleza. Tem uma câmera em cima de nós aqui, velho. Consegue abrir, tá? Consegue abrir. Frost fonte, frost fonte, acho. Matei fonte, matei fonte. Tá, freezer. Salei na mira, salei na mira. Salei na mira de 12. Ping 5, ping 5. E o outro? Tá, acho que não, acho que não. Tá de costas o Mut, tá, Genis? Só a Ward. 3, 2, 3. Peguei. Boa, guys. Ai. Eu sei fazer a C4 de fora ou esquerda? Botou a Oza, eu vou fazer a C4. Quebrei, eu cheguei. Caraba... Peguei o cara de baixo, tá? Peguei o cara de baixo, tá? Mais um, mais um. Arma... Passa a ser na esquerda, qualquer coisa. Ou crava a tripla, leste ali. Botou a esquerda da nossa. Botou mais uma Oza. Pode estar comendo Corredor. Corredor, Corredor, Corredor. Eu fujo até dentro do escritório. Eu tô brigando. Obrigado. Boa. É só os dois aqui, Busca. Os dois aqui, Busca. Eles vão plantar, tá? Janela e porta, Genis. Ah, vai abrir pela porta, Genis. Peguei o plant. Pega o plant. Passa pra lá fora. 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 Boa, Adini. Joga muito. Mano, a gente tem que prestar atenção nas brechas. Pode ir, Beto. Tem aqui cozinha. Eu falo se eles estão no escado. Tem aqui cozinha. Eu falo se eles estão no escado. Tá Oscar. Tem aqui Oscar. Peguei o Wally. Boa. Freeza. Freeza. Tô com o ping aqui, ó. Tá aí agora já? Bora agora. Não, não, não. Deixa eu... Ó. Ele tá na porta peitando o bíblio. Eu vou spotar ele e ele vai ficar posicionado, tá? Tá. Cola na parede. Eu tô aqui. Prepara. Vou bangar animal. Cadê? Animal. Tá pronto. Consegue dropar? Tá. Não, eu não tenho um bang. Tem animal abaixo. Você consegue subir? Consigo. Cara, você utiliza, tá? Pode apertar do animal. Tope a entrada única. Desceu de novo a Vox. Tope a entrada boa. Tope a entrada boa. Beleza. Você consegue embarcar? Tentou dispensar. Eu vou dropar. 3, 2, 1. Dispensar. 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 Nice! Esse é o vosso Cluset. Esse é o vosso Cluset. E Ashton, embaixo da câmera padrão do arsenal. A Maru vai querer entrar aqui antes comigo, tá? Ou... Ou... É, entrou aqui. Entrou. Peguei... 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 Porta Cluset. Sim, porta sim. Coisa linda. Coisa linda. Peguei. Peguei. Os restos aqui. Os restos aqui. Peguei dois... Vou parar o Castle, tá? Sai, você come a porta depois. Prepara. Tá precisando de você. Tá precisando de você. Tá? Vou parar o Castle. Entrei. Cuidado ainda. Eu droppou você. Tô falando... Ondas. Tô esperando o Ondas. Ah, não. Cote. Tá? Ele tá com muito de vida. Ai... Nossa... Ei, muito xuxu. Ele entrou. Ele entrou, velho. Ah, ele entrou ainda mesmo. Vai querer me comer, que é a doge dos boletos. Calma, calma. Mano... Peguei o Termite. Vou te ajudar, tá? Tem um fora da Branca. Vou brilhar com o Rezor. Blitz com o Rezor. Matou. Boa. 2v2. Vocês fazem. Tá bem de boa. É um fora da Branca. Tem caldo L. Uma pinga aqui. Pode passar a Janta, Degas. Ressona. Ressona um cara. Ressou já. Desculpa. 전 biota. Desculpa só. Desculpa. Toca de boa, você deitou. Acho que você... Acho que deitou, Buck. Ah, não, Buck. A gente beitou outro x10. A gente beijou pro server, tá? A cara. Acho que é meu, acho que é meu. Boa! Nice! Bastosa. Tornando no ping aqui dentro de cima. Vou apertar a Branca aí, vai apertar a Branca. Bastosa. A gente vai atirar a procada, tá? Tem pixel, tá? Vai, paca! Pode ser a capela, tá? Vai ser, vai ser. Peguei a italiana. Comeu a musão, comeu a musão. Escada nova. Droppou ou droppou? Droppou ou droppou? Droppou ou droppou. Peguei o padrão. Droppou a cozinha, matei. Tava triplo, tava triplo. Porta museu. Deitado, droppou a esquerda, droppou ouro. Grande choque da torre. Fora da torre, na malinha. Entrou a bandeira. Entrou a bandeira? Vou pegar a passarela aqui. Tocou eu, cara. Calma eu, vou ver. Tá plantando aqui, não tem. Você tá que parar, Dines? Pega pra sair, pega pra baixo, pega pra baixo. Vai entrar a torre, pega aí. Entra a torre. Entra a torre. Pega a doca. Amara em baixo, amara em baixo, amara em baixo. Pode comer minisor. A escada é baixa, Dines. Você viu? Tem. Peguei a amara em baixo. Ele é meu. Era fora da verde. Fora da verde? Tá na parte, caminhou aqui da 2. Nice! Boa! Tá no L. Tá no L. Peitando o L. Forte, forte. Forte, forte. Também na parte de cima. Pra direita. Leitou. Pega 2x2. Vamos entrar. Arsenal. Peitando o PP. Peitando o PP. Ai! Jaqueta, jaqueta. É um sledge, tá? Solo. Vai querer comer a construção ou só tinha um toque, guys? Era um sledge em baixo. Peguei o cara da caveira solo. 4B2, guys. 4B2. É um sledge em baixo. Peraí, fight for. Tá na garagem, eu acho. Ah não, peguei. Leitou. Volta a bomba. Construção, tá? Bender, que nada. Tem que pular, tá? Abda um tirinho. Abda um tirinho só. Boa, guys. Ótimo round, mano. Pune esses... Ele tá verde ainda. Eu posso... Eu posso fazer pixel já. Peitando, peitando direitos. Jäger verde. Voltando. Vai descer branca. Marca branca aí. Posso apontar aberto, tá cozinha? Sim. Pode ter kids. Pode ter frost já não, também. Mas eu acho que não. É, eu tô esperando. Na da kids? Na da kids tem. Vou varar, vou varar. Tá, tá. Quando estiver pronto pra bangar kids me avisa, Goku. Tirei. Tô pronto pra bangar aí. Eu já subo, tá? Prepara aí. Tô pronto, tô pronto. Não tem nada assim. Não ganhei uma, banguei duas. Pode ir, guys. Abre ele. Tá de costas. Pode ir. Pode ir. Tem entrado esse último? Pina os jogos. Pina os jogos. Pina os jogos. Pina os jogos. Pina, pina, pina. Boa! Tá, é só o 10 aqui agora. O Skyrim. Balei a DM. Balei a DM. Ó, dentro do seu. Dentro do seu, ó. Eu vou bangar. Oxiã, o Hasbro consegue jogar simpá. A gente banga e espera um pouco de ele jogar. Peguei o Lizio. Tá, vamo comer geral agora. Homem todos, tá? Homem todos. Ó, prepara, guys. 3, 2, 1. Banguei uma. Peguei duas. Peguei três. Balei. Tá na esquerda, né? Porta PCD. Porta PCD. Porta PCD. Tá se eu simpá. Pode estar se eu. Perfeito. Quer abrir junto, Hasbro? Pode ser. Ele tá focus desativado, tá? Tá, mas PCD ainda? Peguei. Maravilha. Vamos bugar tudo. Peguei a Yana. Só não deixa comer, só não deixa comer. Tem um cozinho, guys. Dropou moto. Daca, não morto. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ó, passou duas aqui. Não foi de pé. Peguei azul. Eu vou ganhar ouro. É o principal. Fui de dentro no campo. Estão tentando na... Estão tentando na... O balcão. É o principal. Caixa preta. Principal coelho e museu, tá? Falando de caixa preta, tá? Estão fazendo. Eu tô no corredor, Diniz. Principal matou. Principal. Principal gasto vida, Fiona. Principal gasto vida, Fiona. Museu, museu, museu. Um de vida, um de vida. Nice, Dinizão. Essa mira é muito roubada, velho. Ele vem, pô. Tem um cara aqui, mas eu não vi que é. O Hasbro, você consegue descer a branca? Eu posso... Matei o cara do... Matei o cara do server. Matou o cara do server. Matou o cara do server. Matou a bota, tá? Harded. Olha o sapão comigo, depois joga pra matar o Vigil. Peguei o sapão. Peguei o sapão. Agora joga pra matar o Vigil. Levanta o barco off ou ele ta segurando o custo. Jean, marca a porta pra mim. Bruno dos bonecos. Ele ta ouvindo o elevador, acho, velho. O elevador é o balco dentro. Pode ser o balco dentro. Ele ta bombe comigo, bombe comigo, bombe comigo. Ta vermelho. Peguei. É, eles dominaram a caçada. Tem brecha preta. Sim, sim. Linha na Ondas. Tão cravado a Onda, Onda é minha. Beleza. Eu vou ter que bater o Altar então. Vou ter que bater o Altar, tá? Não, não, o Altar é meu. Primeiro de passarela. Peguei, ta boa. Boa. Vai embalar cara o que? Peguei. Embalou, peguei. Perfeito. Tá, 3 mil. Tá com 1 mil. Vou abrir do pixel. Não precisa abrir, ta lá fora. Fica aí, marca a esquerda. To com você. Joga tambor só, pro pezinho. Só joga tambor pro pezinho. Se você trocar... Tem mais tábios, cara. To fechado. Ah, ta fechado? Perfeito. É só janela. É só janela. Se você trocar, eu abro. Eu to abrindo, foda-se. Bom! Já que vem do charuto, eles não são muito, pessoal. Debalo 2 é meu, tá, G? Bom. Tem RAP é onde? Tem RAP é onde? Não entrou charuto. RAP é 2. RAP é 2. Trinquei 2. Pode comer charuto. Charuto. Tá, to marcando a entrada física. Tô marcando dentro. Eu to ao corredor branco. Carzeca, Carzeca. Anak não pinguei o Diniz. Vem comigo. Forra um fora, guys. Quebrai o caminho do Diniz. Fora da Master. Deixei Master. Peguei a Mara. Banda. Zé, Zé, fora do... Fora do Janelão. Jogos é meu, então. Vou subir principal. Peguei um cara do Janelão. Fora o Janelão. Boa? Sobe. Boa. Boa! Não, não consigo pegar. Não consigo pegar. Tá aqui pro ping. Faz cara. Comeu o impressora, guys. Batei, Fels. Boa. Boa, boa. Branca, um Ace. Pode dropar. Dropar bom, não tem que ter, guys. Só valores. Só valores. Muito boa. Esse PC... Mano, ele vai dropar nada, tá? Dropou bombe. Bombe. E comeu o Nave. Dropou Nave. Bombe e Nave, eu de início. Pega o vertical. Pega o vertical. Pega o vertical. Dropando, botando na nossa pombe. Botando embaixo da nossa pombe. Espera a gente jogar. Espera a gente jogar. Hum? Porta, porta. Pra esquerda. Tem 5 mais ou menos. Berat? com. Oh, man. Blue fica aliança, mal papers. Tá na janela sua. Nombres pescadores. Mysкаar. Masleigh? Pescado e soy. Pescado. Nos dois. Sofá. Sofá pescado. Sofá pescado. Plantas, smoke. Tá no reforço. Abriu do meu corpo. Boa. Boa! Boa, Denis! Boa, Denis! Nossa, eu aperei tudo, meu Deus! Vamos, eu bato ele. Vou desligar o telefone, Goku! Cuidado do que é branco, guys! Ligou! Vai entrar pro PC, tá? É, NG passa no meio do mesmo. NG tá no meio do mesmo, os cara de bater no meu nome. Pode entrar no meu nome. Tem branco, tem branco! Tem branco, tem branco! Eu acho que sim, não sei. Não, a branca não tem nada. Esse sofá. Esse sofá é seu. Seu hang. Tudo pra fora, tá? Mesão, mesão, indo sofá. Olha aí. Um? Não sei. Um? Um, aqui, um... E aí. O que é isso?